Chegou a hora de você ter o seu HB20 com as melhores condições e com aquele preço sensacional que é só aqui na Kaoa Hyundai. É isso mesmo, Rodolfo? Isso mesmo, Tamara. Temos HB20 Unique de R$ 44,490 por apenas R$ 41,990. E eu tô sabendo também que tem condições especiais pra consórcio? Isso, é o Auto Lance Kaoa Consórcio. Você pode usar o seu seminovo com o lance do seu consórcio. É, agora vamos pra mais oferta. Bora! E a próxima promoção é do SUV mais vendido de todo o Brasil. É isso mesmo, Rodolfo? Isso mesmo. Pra você que já realizou o sonho do zero quilômetro, mas ainda não é o Creta, chegou a hora. Bônus de até R$ 8 mil do seu seminovo na troca. Tá imperdível. E pra fechar com chave de ouro, explica pra gente como funciona a garantia de 5 anos aqui da Hyundai. É simples. Toda linha HB20 em Creta tem 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. Conta também com preço fixo de revisões. Muito legal, gente. 5 anos de garantia é só aqui na Kaoa Hyundai. Sempre a melhor oferta. Vem pra cá.